O presidente em exercício, Michel Temer, concedeu nesta sexta-feira uma entrevista a uma rádio de São Paulo. Ele respondeu perguntas sobre a nova política externa brasileira e a saída do Reino Unido da União Europeia. Michel Temer também falou da reforma política e sobre como recebeu o governo. O presidente da República em exercício falou hoje para a rádio Estadão sobre como recebeu o governo. Eu realmente recebi uma herança um pouco mais complicada, digamos assim, do que aquela que eu imaginava. Você sabe que nesses anos todos em que eu participei como vice-presidente, eu tive pouca atuação em termos de políticas públicas do governo e particularmente em relação a conhecer, digamos assim, a intimidade operacional e financeira do governo. E realmente, quando chegamos, vocês se consolidou num primeiro ato, que foi o ato da verificação do déficit real. Daí por quê? Nós precisamos até modificar aquele projeto da meta de 96 bilhões para mais de 170 bilhões. Então foi uma realidade, nesse sentido, muito problemática. Realmente foi uma herança, digamos, desconhecida. Durante a entrevista, o presidente em exercício disse também que vai incentivar uma reforma política no país. Nós vamos apanhar dois, três, quatro pontos. Não podemos fazer uma, digamos assim, uma reforma política sistêmica com todos os pontos, porque isso seria difícil. Mas eu conversarei com os líderes da Câmara, do Senado, para naturalmente incentivá-los. E se for o caso, se o Legislativo me permitir, também participar dessa ação que gere uma reforma política no país. Você sabe que é muito difícil governar com 35 partidos e mais 23 partidos que estão para serem aprovados. Isso é uma irrealidade no país. Com relação à política externa brasileira, Michel Temer reiterou a necessidade de o Brasil universalizar suas relações com outros países. O Mercosul é um organismo importante, não há dúvida nenhuma. Tanto que nós temos um acordo sendo estudado com a União Europeia e estamos envidando esforços. Brasil, dentro do Mercosul, muitas vezes o Brasil tem dificuldade de fazer um acordo tarifário, qualquer coisa dessa natureza, porque está preso aos compromissos do Mercosul. Então, neste momento, nós temos que rediscutir um pouco a questão do Mercosul. Não para eliminá-lo, mas para, quem sabe, dar-lhe uma diretriz mais segura nessa tese da universalização das relações com os outros países. Sobre a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, o presidente destacou que o governo analisa o impacto dessa decisão para o Brasil. Nesse primeiro momento, você sabe que houve uma queda nas bolsas, mas, num segundo momento, é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob o aspecto político, nós vamos dar palpite.